Música Quero destino que eu não creia no destino E o meu fado é nem ter fado nenhum Estamos no mês de agosto, sinónimo para calor, férias, imigrantes E muitas festas por todo o país Em Trancoso está a decorrer até o dia 24 de agosto A Feira Secular de São Bartolomeu A terra de Bandarra é uma nova cidade com uma herança histórica assinalável E a Feira de São Bartolomeu é talvez a Feira Franca mais antiga do país Música Sendo uma feira tradicionalmente económica Organizada pela A.N. Beira, pelo município de Trancoso E pela Trancoso Viventes Pretende mostrar um pouco do que é feito no município e na região Estamos hoje aqui, dia 15 de agosto Dia de freado, dia também de Nossa Senhora da Fresta Padroeira de Trancoso Na abertura desta Feira de São Bartolomeu em Trancoso Vão ser 10 dias de grande animação Não tenho dúvida Onde não vai faltar aqui nada É de facto já uma feira muito antiga Era criada em 1273 por Dom Afonso III Portanto já se lá vão 741 anos Mas esta feira foi-se adaptando aos tempos de hoje E hoje temos de facto uma feira que nos orgulha Onde não faltam o pavilhão das atividades económicas Onde não falta o artesanato, as tasquinhas A maquinaria agrícola, a diversão Com um cartaz também de artistas portugueses De grande categoria ao longo destas 10 noites que vamos ter aqui E este ano também tivemos aqui algumas novidades Nomeadamente, e a pensar num público muito mais jovem Com certeza durante a noite virar a Trancoso Temos aqui no 5 da feira também Uma tenda eletrónica com onde vão estar Grandes nomes, grandes DJs portugueses E no dia 24 de agosto vamos realizar Pela primeira vez em Trancoso Uma mostra à exposição de gado do Conselho Trancoso Portanto, os agricultores, os criadores de gado Também estão muito entusiasmados Creio que vai ser um grande evento para Trancoso E portanto, as expectativas são elevadas A feira de São Bartolomeu acolhe a imensa diversidade das atividades da região Do artesanato às tasquinhas típicas Das atividades económicas à exposição automóvel Da maquinaria agrícola à industrial Das diversões aos espetáculos Porém, no meio de tanta diversidade Destaca-se a carrinha temperos.com Que tem como base o conceito de comida sobre rodas Onde se pretende servir comida fast food saudável Com uma apresentação muito diferente Surgiu pelo gosto de cozinhar e levar para as feiras Uma comida um bocado mais saudável do que é normal Porque apostamos mais nas comidas confeccionadas na hora E com os produtos mais frescos Que tipo de produtos é que as pessoas podem aqui encontrar? Temos aqui o wrap de frango O wrap de atum De soja As batatas fritas caseiras E para já estamos a apostar nisso Para ver se resulta Para quem ainda não pôde visitar a feira de São Bartolomeu Fica aqui o convite Não tenho dúvida que a cidade de Trancoso É uma cidade muito bonita Com espaços maravilhosos Como este campo de feira E onde vai ter aqui uma grande animação E portanto todos aqueles que quiserem vir a Trancoso Serão com certeza bem recebidos Trancoso é uma terra hospitaleira É uma terra que sabe receber bem Com muita simpatia E portanto vale a pena Quer pela gastronomia Quer pelo património histórico Monumental Ambiental Vale a pena vir a Trancoso Venham a Trancoso Que serão cá muito bem recebidos A feira anual de São Bartolomeu Promete muitos visitantes à cidade de Trancoso Realizando-se no pavilhão multiusos E no campo envolvente Com uma área de exposição de 32 mil metros quadrados No qual reúne todas as condições necessárias Para estes 10 dias de festa Ai que saudade que eu tenho De ter saudade Saudade de ter alguém Que aqui está e não existe Sentir-me triste Só por me sentir tão bem E alegre sentir-me bem Só por eu andar tão triste E alegre sentir-me bem E alegre sentir-me bem Tchau, tchau.